A senhora Annelise Ribeiro Costa, natural de São José dos Pinhais, veio a saber no dia 1º de novembro de 2010 que sofria de câncer de mama. As irmãs da Fraternidade Mariana do Coração de Jesus a acompanharam ao médico em Curitiba, onde a doença foi comprovada. A Annelise fez a primeira quimioterapia e ficou hospedada por 10 dias na casa das irmãs Inereo Ramos. Ali rezava o terço do padre Aloísio e tomava seu óleo misturado em água. Passava o óleo também frequentemente na lesão, suportou bem as sessões de quimioterapia. Os exames de rotina demonstraram que ela está totalmente curada e o médico a liberou para uma vida normal. Annelise integra hoje as leigas da Fraternidade Mariana do Coração de Jesus. Sempre que pode, vai a Inereo Ramos nos dias 17 de cada mês. Quando não pode, celebra o dia do padre Aloísio em São José dos Pinhais. Graça alcançada, graça testemunhada.